Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vim filmar aqui pra vocês meus amigos aqui, ó. Na barraquinha do Brandão, né? Espero que vocês gostem, custa bastante. Aqui é o Zé Miguel, né? Comendo pastelzinho. E aí, Zé Miguel, como tá o pastel aí? Tá bom. Tá bom? Tá gostando mesmo? É tu. Que bom. Aqui o Raí também. E aí, Raí, o que você fala aí desse pastel? Tá bom. Tá bom? Para de vergonha, ó. Vai vergonha não. O importante é que tá gostoso, né? E vocês aí? É pra mim, né? Você, moça. O que você fala? Vixe, tá com vergonha. Sujou. Nossa, meu amigo Luan sumiu, gente. Ó lá onde ele tá, ó. Sumiu lá, né? Ó, até os cachorrinhos vêm aqui pra barraca, né? Tá pegando vocês não, tá, moça? Não precisa olhar não, tá? E aqui, ó, o churrasquinho. Mas se vocês quiserem entrar no meu canal, tá aí, Tiene Brandão. Entra lá, curta, se inscreve, tá bom? E aqui é a vitrine do bolo. Hoje temos bolo com banana, né? Famosa torta de banana que o povo fala, né? Eu chamo bolo de banana. E aqui é o dono da barraca, né? Cortando o churrasquinho aqui. E aí, churrasqueiro? Legal, legal. Vamos aí, hein? Pois é, estamos aí. Vem aí, vem participar do churrasquinho da barraca do peixe. A barraca do peixe, né? E aí são os meus amigos que já terminaram de comer ou não? E aí, tá gostoso? Fala aí. Tá. Muito bom, né? Estão comendo pastel de queijo? Pizza. Pastel sabor de pizza. O Raí não aguenta com vergonha. Não sei como é que ele vai namorar quando crescer. A mocinha aqui também, não sei. Só uma foto, menina. Aqui é meus amigos, minha sobrinha Kézia, Kézia Brandão. Dá uma alôzinha aí, Kézia. Oi. Esse aqui é o amigo dela, Raí, de infância, né, Raí? É. Então, são os amigos. Ali também tem a cachorrinha Raica. É isso aí, gente. Aqui no calçadão da cidade. Até os cachorros vêm fazer parte aqui da barraca. E aí, tem tua foto? E aí, os amigos já comeram. Agora já estão indo embora. Eu vim mostrar pra vocês como que fica o espeto pronto, né? Deixa eu passar pra cá. Prato. Pratinho aqui, gente. Olha, aqui vai... Farofa, vinagrete. Farofa, vinagrete. Limão. Limão. E aí, ele está embalando pra viagem. Olha que delícia, gente. Esse prato. Tá muito bom. Farofinhas aí embaixo, no fundo. Vou deixar um papacinho. E aí. E aí, ele está embalando pra viagem. E aqui é a churrasqueira. Como está apetitosa. Até eu me dei vontade de comer, gente. Aqui é o pastelzinho. Alô, tu que contou. Aí, o Marco Lino. Como está aí, Marco? Tudo bem? Está bem, está bem. Está gostando aí da barraquinha? Estou. Barraquinha abençoada. Pois é. E esse aqui está. O senhor Brandão fazendo pastel. Do freguês. Outro ali tomando um cafezinho, um chavinho. É isso aí, gente. E volta sempre, pessoal. Melhor churrasco de oeira. Melhor espeto de oeira. Melhor espeto de oeira. Espiauí. Espiauí. E o pastel também é o melhor, não é, Marco? Pastel também. Pastel paulista. Você já comeu o pastel? Já comeu do pastel? Já comi ali com o Vinícius já, um pouquinho. Rapaz, comeu só um pouquinho. Bom. Eita lá. Você tem que comer muito, rapaz. Que negócio de comer pouco, pastel? Até o café é bom. E aí, Raí, o chazinho está bom? Está. Chazinho grátis, né? Sim. Bom demais, hein? Pode. Vou fazer o chazinho para eu. Aqui os freguês têm direito ao café e ao chazinho grátis, né? O chazinho faz parte da cultura do Piauí. Chá de canela. Mas canela do mato. Por que não chá? Chazinho de canela. Não é canela em fogo. E aí, Miguelinho? Que valor. Chá? Ó, chá, café. Isso aí são os freguês do chá. Né? Miguelinho. Zé Miguel. Em homenagem ao seu avô. O nome dele. Miguel. Então. É isso aí, gente. Isso é a barraquinha do peixe, né? Aqui tudo tem. Tem o peixe, a linguiça, o churrasco. O chá. O chá. E assim vai. E aqui. Está saindo aqui dois pastéis. Três. Três? Dois de carne e um de frango. Dois de carne e um de frango. E o óleo já está quente. É isso aí, gente. Seus joelhas. Se quiser comparecer aqui. Bairro da Vazia. Rua Manel Baiano. Número 100. Número 100. Compare isso aí. Venha. O pastel Paulista. Conhecer o pastelão da barraca do peixe. Barraca do Brandão. Pastela contra a barca. No céu. Aaaaaaah. Pisa, amante, ué. Por é que o chá. Como é que está aí? Está queimando não, hein? Tem queimando a sala. Vai lá para o lado de lá. E agora? Uhum. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Isso aí, gente Vou terminar o vídeo por aqui Com essa imagem maravilhosa Hoje, terça-feira Mais um freguês ali na área Pode falar, freguês Um bolo? Pedaço de bolo, né? Que é um freguês Fiel Por isso que eu vou pegar esse pedação Olha o tamanho do pedaço Porque ele é especial Olha aqui Cafinho É dois, né? É dois, bolo? Dois? Tá bom, vamos lá Aqui os pedaços Deixa teu paizinho Tá bom Tá bom então Mas fala aí O bolo é gostoso ou não é? É Falou, obrigado Ei, Nicole Nicole Ela vai acostar ou voltar com hora Tchau, tchau 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 Abertura